Lembra quando falavam que a esquerda ia tomar a sua casa? Que Boulos, o PT, o MST ou o MTST iam tomar seu único imóvel para dividir entre eles? Pois muita gente acreditou nessa história, mas quem está prestes a formalizar a possibilidade de tomar a casa do trabalhador é a direita que está no poder hoje, em mais um golpe de Jair Bolsonaro e sua base governista contra o povo pobre. Nesta quinta-feira, 2 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.188-21, que favorece os bancos e deixa a população vulnerável com a corda no pescoço. Somente os partidos de esquerda, como PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, entre outros, votaram contrários à proposta. Já a base governista tratou a aprovação como prioridade. Isso porque com a lei aprovada, o banco pode tomar a casa de uma família que estiver inadimplente com o banco, mesmo que este seja seu único imóvel e você dependa dele para ter um teto. Até então, a única forma de você perder um imóvel, sendo ele seu único teto, era se não pagasse o financiamento do próprio imóvel. Mas agora, caso você não pague um empréstimo com o imóvel como garantia, você também irá perdê-lo. Isso tudo logo depois de pandemia, desemprego, inflação e tudo o que é de pior, mesmo os bancos tendo lucrado bilhões a cada trimestre durante esses últimos anos, incluindo durante a pandemia. É curioso que o mesmo governo, que adora justificar todo o problema econômico com a pandemia, agora lava as mãos sobre a situação da população, podendo jogar mais pessoas nas ruas. Lembrando que a população que vive nas ruas hoje não para de crescer. Só na cidade de São Paulo, entre 2019 e 2022, tivemos mais 7 mil pessoas morando nas ruas, tornando um total de 31 mil. E claro, há quem despreze a vida alheia e fale, ah, mas a pessoa fez um empréstimo com imóvel de garantia porque quis fazer o quê? São os novos tempos em que as pessoas ficam satisfeitas com a desgraça do próximo, que não tem o mínimo de empatia. Só que, para quem não sabe, 78% das famílias que vivem com até 10 salários mínimos estão endividadas. Famílias que podem se ver contra a parede em determinado momento, ou até já estão, e vão acabar no desespero recorrendo a esses créditos para ter uma sobrevida e depois ir parar na rua. Com isso, ainda vale pressionar o Senado para tentar derrubar a lei e o principal, dizer não para esses políticos que ignoram as necessidades da população. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!